No Dragon Ball, voltando um pouco para o Dragon Ball, a tabulagem do Dragon Ball era uma mulher que fazia. É a mesma que faz o Ciboninha, se não me engano, também, se não me engano. Eu não lembro o nome da tabuladora agora. É, pessoal, Dragon Ball Z marcou a minha infância. E no vídeo anterior, a gente chegou a copiar a parte que eu falei que era uma mulher que dublava com o Dragon Ball, que era a mesma do Ciboninha, a mesma do Dragon Ball. E eu lembro que quando o Dragon Ball era a tarde no Band Kids, Dragon Ball Z, eu estudava de tarde. Cara, eu ia correndo para casa, mas correndo, se quebrando, para assistir o Dragon Ball Z e ligar para o meu primo, o humano, o Marcos Godinho, Marcos Roberto Godinho, para a gente comentar sobre o Dragon Ball Z e era tão legal, porque a gente ligava no telefone, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet. Mas ninguém tinha internet, mas ninguém tinha nada, claro, ninguém tinha, não. E a gente não podia gastar muito, né, porque eu ligava mais, era para poder gastar só os impulsos. Mas era legal, essa era dos anos 90 e 2000, onde o Dragon Ball passou com os anos 2000. Eram épocas demais, cara, de marco. Hoje eu vejo que, eu vejo hoje, as pessoas não tem mais aquela aproximação mesmo, né, não tem mais aquele, pô, e nós, a gente vivia junto, né, a família, digamos assim, ela mais unida, tudo, né. Que música é essa? Pô, é, essa é uma outra versão do Dragon Ball, ó, essa música é legal também. E daí, desde o Big Day e o Dragon Ball, foi um desenho que fez me despertar a arte de desenhar. Eu gostava muito, gosto de, até hoje, desenhar, tem meu blog, semlimitesarts.blogspot.com, semlimitesarts.blogspot.com, né. Lá eu posto algumas coisas, inclusive vários desenhos do Dragon Ball que eu fiz, que eu, que eu copiei, né, olhando, os desenhos originais. E, eu lembro que tinha, na época de colégio, meu amigo, dois amigos meus, tinha mais, né, tinha mais amigos, assim, que tiveram mais contato, assim, infantear anime. Eram o Kledimaro, o Claudio Ney e o Kleber. Kleber era um lugar que desenhava muito, a gente tinha um desenho bem ótimo, bem, 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 bem negro, assim, digamos assim, bem, uma coisa bem obscura, né. E o Kledimaro, a gente, são gêmeos que desenhavam, e eu, até daqui, eu conheci eles na época, que tinham os tazos, os caps, que eu tenho até hoje, os caps, né. Os caps eram os tazos que vinham em chicletes do Buzz, né, bem legal, eram 10 centavos, ou 15, eu não me recordo muito bem, os chicletes, e vinham esses tazos. E daí, eu me lembro que, eu virei amigo deles, que eu nunca me esqueço que eu virei amigo deles, porque eles me deram o tazo do cemitério, que era o nome do tazo, a gente tinha o desenho do cemitério, a partir dali, nós começamos a, a gente viveu a época de Dragon Ball Z e Mortal Kombat. Dragon Ball Z, nós, a gente na sala, até os 15, 16 anos, eu nunca parei de falar de Dragon Ball, mas dos 15, eu até acho legal o canal do, Casa do Cami, é um canal muito legal, que fala de Dragon Ball, inclusive, teve uma entrevista agora do Endo Bezerra, no canal dele, muito interessantíssimo. Espera aí, foi pouco tempo, 6 minutos. E aí, na época de colégio, nós desenhávamos muito, eles desenhávamos muito, me espelhava muito neles. Eu, com o tempo, evoluí, minha arte, me desenho profissionalmente, hoje, limitado aos meus talentos e dons, meus talentos e dons, meus talentos e técnicas. É limitado, né? Então, é profissional, mas limitado. Como qualquer outro artista, né? Ele pode ser um ninja na sessão dele, mas, aos seus limites, tem artistas que possuem os seus limites mais quase inatingíveis, né? São pessoas que têm um poder fenomenal, formidável de expressar a arte no papel ou escultura, seja qual for a arte, né? Então, eu... Então, eu... Eu tava falando do Band Kids, né? Band Kids tinha a Kina, se não me engano, que era a protagonista do... 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 Programinha Band Kids, né? Que tinha um robozinho também, que eu não me... Eu não lembro o nome. Mas... Daí, né? Nossa, a gente assistia direto, chegava, eu acho que era 6 horas, ou... 5h45, não recordo muito bem. Daí, nós assistíamos, e eu ligava pro meu primo, ou ele me ligava antes já. Então, era mágico, né? Era um negócio muito legal, né? Aquela parte de... Você... Conversar, vivenciar, uma coisa assim... Uns momentos assim, umas coisas muito legais. Era muito interessante, e eu fico muito feliz de ter vivido nessa época. Eu sou muito fã de anime, como foi mostrado. Mas... Hoje o tema é anime. Ó, o cara vai me botar em faixa dupla, que eu nem percebo. Tá me botando, na verdade. Eu tô a 80 por hora, ó. Eu ando em faixa dupla, e os cidadão... Tô passando em faixa dupla. É por isso que as pessoas morrem no trânsito, né? As pessoas morrem devido a imprudência, a negligência, a imperícia. Ou seja... Não saber ouvir e falar... Não saber ouvir e falar e ver, né? As pessoas acham que são de ferro. As pessoas acham que pelo fato de terem um carro super potente, um super moderno, vão escapar da morte numa viagem, numa BR. O trânsito no Brasil mata 45 mil... Mata 45 mil pessoas. Por ano. É uma guerra civil. Então... Retratando um pouco... O que aconteceu com aquele artista, o Cristiano Araújo. Porventura, teve várias críticas a respeito da morte. Vários comentários. Eu, particularmente, gostava... Músicas que tocavam. Tem muitas pessoas que vão me criticar, mas... Eram músicas, assim, que têm suas limitações poéticas. Mas a melodia era bem adequada. A letra podia até não estar em concordância total com a língua portuguesa. Como dizem alguns autores e alguns críticos. Detentores e informadores de opinião da língua portuguesa. Que seguem a risca a língua portuguesa. Que o correto é, realmente, seguir a língua portuguesa. E... Mas a letra dele era muito tocante. Era muito legal as músicas dele. E eu gostava. Eu sou uma pessoa que leio bastante. E, mesmo assim, gostava das músicas dele. As pessoas falam que era uma cultura pobre. Mas eu gostava mesmo. Gostava que era um... Então... O que acontece? A gente tava falando... Eu tô falando disso aí porque... O motorista, eu não sei... Não sei, né? Possivelmente, eu não sei. Possivelmente, pelo estado que estava o veículo. Ele estava em alta velocidade. Portanto, é um veículo... De grande potência, de torque, de velocidade final. Com característica alterada de roda. Que poderia ter sido esse um dos fatores também de ter acontecido a tragédia. Mas não vamos tocar nisso que não é assunto, né? Mas não tô falando que... Daquele cara que... Que podou em faixa dupla ali... E acabou... Tendo uma mudança no percurso aí da... Do assunto. Não é assim, pessoas. Eu tô aqui... Eu tô... 80, 90 por hora. 100 km por hora... 100 km por hora... É... 100 km... É... 100 km dá 10 minutos. 100 km dá 10 mil metros. Então... A cada 100 km por hora, você vai rodar 2,7 metros por segundo. Ou seja... Agora faça as pontas... 60... 2,7 segundos por... É...